A Bélgica, cabeça de chave, vai ter uma pedreira pela frente. Vai jogar contra a Inglaterra, que foi sobrando, 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 e acabou ficando junto com a Bélgica. Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra são os quatro integrantes do grupo. Bélgica começa jogando com o Panamá, enquanto a Inglaterra joga contra a Tunísia. Bélgica e Inglaterra farão o último jogo do grupo, o que quer dizer, os resultados contra Panamá e Tunísia vão definir quem joga pelo empate na última rodada. Bélgica e Inglaterra são os favoritos e os dois vão enfrentar os dois primeiros colocados do grupo H.